Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo, esse é o novo shopping que está sendo construído aqui em Carapicuiba, o nome dele é Shopping Plaza Carapicuiba, ele está sendo construído aqui no Parque Planalto, a localização ainda não existe, não existe avenida de acesso, não tem muita coisa pronta de infraestrutura, no momento a prefeitura está construindo uma via que vai passar na frente desse shopping e muitas áreas livres estão sendo desapropriadas devido a essa construção. Aí, como vocês estão vendo, o shopping fica naquela direção ali, ali ó, todo aquele tamanho lá é o shopping, é a área construída já, parece que já está chegando na fase de acabamento e é isso aí, é o novo shopping Carapicuiba aqui em São Paulo, mais um shopping, mais um empreendimento aí da empresa Del Rey, do grupo Del Rey e da prefeitura de Carapicuiba, com a finalidade de mudar e criar um novo centro em Carapicuiba. É isso aí galera, valeu, tchau, tchau.